Nothing more for you Já comprou em novo Eu vou futuramente morar aqui, né, Dal? É verdade, João É, próximo ano Eu vou morar aqui em Chapada Estou construindo minha casa aqui Uma cidade, estou pensando hoje 70 anos De uma situação política Um show maravilhoso nisso Homem Uns 75 anos Não faz força pra cantar Já estou muito bem Com muita curiosidade nova aí É verdade Parabéns ao Chapada dos Guimarães Parabéns ao prefeito Homem e a toda sua equipe Nessa festa Esse festival de inverno Tá maravilhoso Amigos André do Prima, quero presença aqui em Chapada Aniversário de Chapada de 80 anos Parabéns Chapada dos Guimarães Pra você E eu continuo aqui 37ª edição do Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães Prefeitão Osmar Flaner Hoje dando de presente pra Chapada Esse show maravilhoso Matricônio Terça-feira Casa cheia E aí Brevet Os homens são fortes né Esse aí eu canto pra caramba hein Matricônio está com 75 anos Tá inteiro Movimentando toda a galera Um grande público Celebrando o aniversário de 70 anos de Chapada Essa cidade Que é a cidade do Chapadense Mas que aos poucos vai se tornando A cidade de todos os matogrossenses Um grande festival de inverno 37ª edição Onde a manifestação da música Da cultura Da arte está presente Então Isso anima a cidade economicamente Isso dá oportunidade de igualdade De todos Que estarem nesse espaço Pra assistir manifestações Da música forte Como Mato Grosso e Matias Então eu quero aqui Agradecer a população Parabenizar a população Pelo aniversário da Chapada De 70 anos E dizer que essa cidade Tem muito a se oferecer Pra sua população Buscando prosperidade Políticas públicas importantes Para que a população Realize seus sonhos E aqui tenha sua conquista Econômica, pessoal De felicidade De esperança De harmonia, de paz em Chapada Esse é o propósito De todo esse evento aqui Trazer o Chapadense para cá Mas trazer visitantes Que deixam Uma parte econômica aqui E que dá Bem-estar todos nós Parabéns Chapada 70 anos Essa cidade E ele está falando agora Do aniversário, né? E agora Anos Então Parabéns pra você Que força Saiu Você não vê o momento Vamos cantar, meu irmão Vamos lá Vamos cantar aí Essa data Querida Muitas felicidades Muitos anos Você Essa data Querida Quantas felicidades Muitos anos Que Muitos anos Decidiu de última hora Parar com o SIG Para, né? Para e SIG Eu acho que foi naquele dia De manhã Parece que ele veio Ele viu o tumulto Ele falou Começou o doutor Botelho Contribui muito Com esse evento Destinando emendas Os deputados federais Também Senador da República Hélio Fagundes Deputado Max Dilmar E outros deputados Que ajudam o evento Acreditam no evento E o governador E o governador Veio E entendeu Que a Chapada Realiza eventos De qualidade Com segurança Com oportunidade De celebração Da vida E aqui Chegando Ele nos comunicou Prefeito Mandei Mandei Liberar o Parar e SIG E nós estamos aqui Com grande Público Por conta disso Então nosso agradecimento Ao governador Mauro Mendes Ao secretário De Estado Marcelo Oliveira Que também Entendeu isso E nós vamos ter Grandes obras De estrutura Assim Como a obra Do portão E a Chapada Pelas obras Do governador A praça A rua Coberta Agora Com a revitalização Dos santuários De Santana A Chapada Se desperta Com uma nova etapa De desenvolvimento De crescimento E de contemplação De oportunidade Para todos Viva a Chapada 70 anos Viva essa terra Que me acolheu Construir Amigos Família E que aqui Nós vivemos Momentos De retribuição A população E nós juntos Vamos conseguir Ainda Percorrer Grandes caminhos É de muito Resultado Para a nossa população Chapada Está de parabéns Viva a Chapada 70 anos E 273 anos Que Santana Aportou Nessa terra E era A chapadroeira A avó De Jesus Mulher A avó E aquilo Sempre que a população De Chapada Fala Aquilo que nós Não conseguimos A Santana Inteira Vamos em frente Com esperança Com religiosidade Com humanidade Com integração Com conversamento Vamos ser Feliz em Chapada Um abraço Parabéns Chapada Prefeitura Vai Flore Obrigado Pra você Tamo junto Nothing more for you Nothing more for you Tchau.